Fala pessoal, eu me chamo Geder e hoje eu vou falar sobre marketing digital. O que você pensa sobre marketing digital? Talvez você tenha entendimento muito raso sobre marketing digital e eu estou aqui para ampliar a sua visão. E não se trata só de marketing digital. Marketing digital são só duas palavras. Marketing digital não é o que você imagina. Marketing é tudo o que você consome. Tudo o que você consome é marketing. Desde revistas, televisão, rádio, qualquer coisa, assunto entre pessoas, tudo isso é marketing. E o digital são as ferramentas que a gente utiliza. E agora eu quero falar para você o poder que a internet tem e talvez você não tenha se tocar. E antes disso, eu quero que você curta esse vídeo e se inscreva no canal porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar e muito. E nenhum vídeo do canal vai falar exatamente o que eu estou falando aqui para você para você entender de vez que o marketing digital não é só venda de curso. É muito mais do que você imagina. Você vai encontrar o verdadeiro marketing digital que você vai encontrar aqui no meu canal. Eu tenho certeza que nos próximos vídeos vão ter ainda mais novidades e assuntos que você nunca ouviu falar sobre o marketing digital. Beleza? Curtiu o vídeo? Então vamos lá. E antes de você se aprofundar mais no marketing digital, eu vou te indicar um livro que se chama A Via Expressa dos Milionários. Para você encaixar melhor os assuntos que eu vou te falar aqui, eu recomendo que você leia esse livro, porque faz totalmente sentido no que ele fala sobre o livro, que é como você ficar milionário de forma rápida. E a forma que a gente aprendeu a ganhar dinheiro é a pior forma que existe. Desde que eu li esse livro, eu me despertei e vi que eu estava fazendo tudo errado na minha vida. Então foi aí que eu liguei os pontos. A internet é uma ótima ferramenta para você ganhar escalabilidade e automação. É o que a gente precisa para se tornar rico ou talvez milionário ou bilionário, quem sabe. Mas eu quero que você entenda, dinheiro é apenas uma ferramenta. Entenda isso. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Não se trata de ganância, querer ter dinheiro para ostentar ou para qualquer outro tipo que não seja. Para você ter liberdade, você ter flexibilidade e ajudar as pessoas que você ama. E melhor ainda, ajudar aquelas pessoas que não têm a mesma oportunidade que você está tendo ao assistir esse vídeo. Como que eu vou ter mais dinheiro e consequência mais liberdade? Existe uma fórmula que se trata desse livro, que é você criar algo do zero ou copiar algo que já seja bom e você se torna melhor ainda e usar as ferramentas que tem na internet para você maximizar os seus ganhos. A primeira visão que eu falo para você parece simples e você criar algo a partir do nada parece muito difícil. Mas ao momento que você começa a perceber algumas oportunidades, por exemplo, esse vídeo que eu estou construindo. Esse vídeo foi com o embasamento do livro. Peguei as informações do livro e criei esse vídeo. Claro que eu estou fazendo com as minhas palavras. Você pode pegar esse livro e construir um vídeo ainda melhor que o meu e construir com as suas próprias palavras. Isso é uma forma de criação. Agora, quando você quer criar uma música, criar uma arte, tudo bem, todo mundo tem a capacidade para isso. Só que a internet, o marketing digital, ele consegue distribuir para as pessoas, para que elas possam consumir o seu conteúdo, a sua arte, a sua música. E hoje a internet está aí para todo mundo. E as pessoas que se ligaram que a internet é uma ferramenta ótima para distribuição de conteúdo, estão se dando muito bem nesse mercado. E é isso que eu quero te alertar. E hoje eu te pergunto, o que você faz, qualquer pessoa faria? Então, se você pensar que qualquer pessoa faria, é melhor você repensar e começar a fazer coisas que pessoas não estão fazendo. As pessoas que conquistam seus sonhos, elas criam algo que pessoas têm interesse. Quanto mais pessoas você atrair interesse, maior será o seu ganho. Será sempre proporcional. O que eu quero falar com isso? Quanto mais difícil for o seu projeto, mais difícil ainda vai ser alguém te substituir. Então, por que pessoas da CLT ganham tão pouco? Porque é muito fácil alguém substituir elas. Então, é por isso que dificilmente uma pessoa que troca o seu tempo por dinheiro vai se tornar rica ou realizar seus sonhos. Então, o que eu devo construir? O que eu devo criar? Essa é uma pergunta que eu faço para você. E no próximo vídeo, ou talvez aqui nos comentários, você deixa a sua ideia do que você pretende fazer, que eu deixo uma resposta que talvez seja uma luz para você. É dessa forma que eu pretendo te ajudar. Aí você pensa, quantas ideias você já teve e não colocou em prática? Por quê? Porque você tinha a crença de que pessoas talvez não gostassem. E como você responderia isso se nem ou menos você testou? A internet está aí para isso, para a gente fazer os testes da forma rápida, para ver se as pessoas vão gostar ou não e você muda os seus planos. Até o momento que você vai teclando, teclando e em algum ponto as pessoas se interessam e aí que você começa a construir algo sólido. Você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver com o marketing digital? Tem tudo a ver, porque o marketing digital não é somente venda de cursos da Hotmart ou da Monetize. Marketing digital é uma ferramenta para você distribuir algo que você sabe, algo que você cria, algo que você constrói. Simplesmente isso, nada mais. Não pense que a internet é algo cabuloso, algo muito difícil, e-mail marketing, construir funil de vendas. Tudo isso são ferramentas que você vai aprimorando depois que você tem algo. Você pode vender como afiliado? Pode, com certeza. Mas você sabe que você está trabalhando para outra pessoa. Mas para você entender melhor como funciona, eu recomendaria começar como afiliado. Eu comecei como afiliado, meus primeiros ganhos foram como afiliado, e hoje eu estou aqui para construir algo, para ter algo mais sólido, e sim começar a colher os meus frutos lá na frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se inscreva, porque eu falo de coração, eu falo porque eu quero ajudar as pessoas a melhorarem a sua visão sobre o marketing digital. Não se esqueça de deixar aquela curtida, se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo.